Outra! Padre! O outro? Que é o meu? Eu trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público? Atender a todos com caridade cristã. Um sorriso sempre e ao mesmo tempo não amolecer ao exigir-lhes o cumprimento do regulamento. Comigo, não has dito pouco. Tu has feito todo um programa de santidade no exercício da profissão. Tu és um grande cristiano e sonríe sempre. Deus te bendiga. Mas não sonríe só por fazer-te amável nem por vender mais, mas por amor de Jesus Cristo. Porque sabes que tens a obrigação de contribuir a felicidade de todos. Que não podemos ser egoístas. Se é malo cortar as alas do amor por hedonismo, por amor ao placer, é pior também encerrarse cada um en si e ser egoísta. Me has demonstrado que não és egoísta. Que te preocupas da apresentação das coisas, de ser afectuoso, de desculpar aos exigentes. E, ademais, Deus te dá a picardia de meterles por os olhos aquilo que a ti te interessa vender. É verdade? É verdade. Sim? Obrigado, padre. Outro? Allá. Aí está a luz. Padre, sou estudante de direito e gostaria de fazer uma pergunta. Neste país de um grande sincretismo religioso há pessoas que constroem sua própria religião tirando partes que lhes convém de outras religiões. Como convencerlos de que estão errados? Eres estudante de direito, pois, caro colega, tenias todo o meu cariño, tens, ademais, a minha simpatia, a mais afectuosa simpatia. A religião é atar. Atar o homem com Deus, o trato do homem com Deus. E como é a religião? A religião está formada por unha serie de preceptos, de coisas de fé dogmáticas, de outras de conductas que son morais, e que están reveladas por Deus ao homem. Primeiro, através dos profetas, despúis, através de Cristo, Senhor nosso, que asso vindo a Terra. E a Iglesia, a nosa Mãe, tem esa revelación no depósito. E é inalterável, de tal maneira que agora é como hace 20 séculos. E dentro de 20 séculos será como foi hace 20 séculos e como é agora. Tos amigos non poden escoger a religião que les dé a gana, porque o que escoge é Deus. E Deus nos ha señalado porque tem direito qual é o caminho que nos leva até Ele. E é a nosa Mãe, a Iglesia Católica, a que tem en depósito, fíjate, de un depósito. Se tu me das a mí, non me das de iso, que eu non sabría que facer, nunca tenho un céntimo, de modo que non me das nada. Se tu me das a mí uns millóns en depósito, e viene unha persoa e me pide unha moneda pequena, eu le tendré que dicir, lo sinto moito, non te lo puedo dar porque non é meu. Este depósito, que non é meu, o conservo para devolverlo a seu dueño. Pois así a Iglesia. E dê aos teus amigos que non poden escolher o que les dá a gana, que a religión, se é divina, non a facer eles, a facer Deus. E está aí, na Sagrada Escritura, na tradición apostólica, no depósito que a Iglesia Santa a nosa Mãe. De modo que foi o sincretismo. Outro. Padre, sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. A pergunta é esta. Em São Paulo, que temos uma vida muito agitada, há o perigo de se deixar materializar. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Dios te bendiga. Que bien han sabido inclinarte a exercitar esa profesión das relaciones públicas. pois tu tens relaciones públicas e privadas con Deus noso Senhor. Obrigada, Padre. Búscalo no teu coração. Mira, tu não sabras dizer melhor, porque, ademais, és... Não queres que te eche piropos, porque te parecerían coisas de relaciones públicas e tu és maestra e eu apenas sou aluno. Mira, mija, mía, díle ao Senhor de verdade, de verdade, de verdade, desde o fundo de tua alma o que eu tenho que dizer com muita vergonha. Senhor, eu não sou nada, não posso nada, não valgo nada, não sei nada, não tenho nada, sou a nada. E tu és o todo. E despois, pero tu és o meu pai e un pai ama aos seus filhos. E cando o filho é filha, como no teu caso, como, ademais, da filiación, resulta que as filhas tenéis moita pillería, acércate ao Padre do Cielo, díle que o queres, díselo carinhosamente moitas veces ao dia, mentre estás con as relaciones públicas da Terra, relaciones públicas do Cielo, e desa maneira não te apartas do caminho de cristiana, santificas a tua profissão e farás muito bem a tua labor profissional. Jamiá, que já o sabías, estou seguro, que o estás fazendo, que se te ve na cara. Obrigada. Nos has dado unha boa lección, unha boa lección nos has dado. Unha boa lección, Obrigado.